Impeachment do Bolsonaro, ele cai antes dos quatro anos? Cara, olha só que louco, Kim. Temos o quê? Seis meses agora que a gente tá completando de governo, mal tem seis meses, tem pouco mais de cinco, e o pessoal já tá falando em quê? Em impeachment, renúncia ou semipresidencialismo, né? Que seria colocar um primeiro-ministro e deixar o Bolsonaro em segundo plano ali, né? Ele pararia realmente de mandar. Agora, é muito louco um governo que mal começou, que deveria ainda estar na fase de lua de mel, que foi eleito com mais de 58 milhões de votos, né? Acho que foi isso. Como é que um governo desse conseguiu se desidratar e perder essa moral em tão pouco tempo? É um governo que parece que se auto-sabota, é um governo perdido, é um governo sem rumo, e é um governo que, pelo que eu ouvi falar, Kim, até você já saiu da sua boca as palavras impeachment e Bolsonaro na mesma sentença. É isso mesmo? Você também acha que tá chegando a hora do impeachment? Não, 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 não. Jamais disse que tá chegando a hora do impeachment. Já disse que tem pessoas que falam do impeachment porque a gente vai votar o crédito suplementar pro Bolsonaro, que a gente vai quebrar, o governo vai ter que quebrar a regra de ouro. Só que, o que as pessoas não entendem? Que o orçamento foi votado no ano passado, foi herdado no ano passado. Qualquer presidente da república teria que pedir crédito suplementar agora. Não tem como você também responsabilizar, não tem como você responsabilizar. Não, não, nada disso. Eu disse que estão falando... Você tava dizendo que o Centrão e os deputados, eles estão já conversando entre eles no Congresso sobre, quem sabe, não aprovar exatamente o crédito suplementar. Não, estão falando sobre o impeachment, estão falando sobre o crédito suplementar. Agora, mas agora, também não dá pra falar que é culpa do Bolsonaro o crédito suplementar, porque é um negócio que ele herdou do ano passado, que é a culpa do Bolsonaro. É, com alguma culpa ele tem a ponto de vocês estarem conversando entre vocês ali e estarem já levantando a hipótese de não aprovar o crédito suplementar pra rolar, pra abrir brecha pro impeachment. Então, ele tá cometendo algum erro, não tá? Não, que tá cometendo erro, tá. Agora, cometer erro não é crime, né? E não dá pra você derrubar o presidente da república porque ele tá errando, né? Eu acho, sinceramente, também que não chegou a hora ainda de... Pelo amor de Deus, você defendeu o impeachment por uma questão orçamentária do ano passado, que não depende do presidente da república, e que é uma questão de aprovar ou não aprovar crédito pro Congresso Nacional, porque é um negócio que, aliás, é bom aproveitar o programa pra gente explicar também pras pessoas o que é isso, né? Da regra de ouro, né? Que o pessoal fala regra de ouro, regra de ouro, mas que diabo é isso? Regra de ouro é, basicamente, o presidente da república não pode tomar empréstimo pra pagar despesa corrente, não pode pegar empréstimo pra pagar despesa do dia a dia, só pode pegar empréstimo pra pagar investimento, coisa pro futuro, infraestrutura, etc. Agora, se a previsão do ano passado já tava que é quebrar regra de ouro, não faz o menor sentido você falar que é culpa do Bolsonaro que vai ter o crédito suplementar. Eu só tô querendo... Agora, tem erro na articulação política? Tem erro na articulação política. Tem brigas necessárias que o Carlos Bolsonaro vai lá, xinga ministros, xinga deputado, aí depois briga com o próprio pai e tal? Tem, tem isso? Tem. Agora, isso não é crime, né? Isso é exagero. Assim, o que eu tô vendo, pelo menos, é que esse governo realmente tá caminhando por impeachment. Agora, não tenha, por enquanto, nada, nenhuma prova robusta de nenhum crime de responsabilidade e ele também não cometeu ainda nenhum crime de responsabilidade. Agora, tem essas histórias de milícia ligadas, sim, à família dele e a ele. Ah, pelo amor de Deus. Isso pode ser destrinchado, xinga. É, 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 é. Falar de milícia dentro do Bolsonaro. O The Economist, que é um dos maiores jornais da Inglaterra, de maior credibilidade, ele fez uma reportagem fazendo essa conexão entre o Bolsonaro e as milícias e, claro, que isso pode, sim, chegar a ponto de encurralar, quem sabe, em algum momento. Mas não é o que tá acontecendo aí. Não, mas não tem, não tem, não tem essa história de milícia, negócio que o pessoal levantou pra falar que o Bolsonaro é ligado com assassinos. Foi a própria justiça que levantou isso. Isso aí, isso aí, isso aí. Não, não, não tem nenhuma investigação. Opa, não tem nada de justiça levantando, não tem justiça levantando nada de milícia do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro namorou, por exemplo, a filha do miliciano que é acusado de matar a Marielle. É isso que eu tô dizendo. Não que o Bolsonaro está atrelado ao assassino. Mas é isso e não é crime também. Mas a própria polícia diz que isso pode sim vir a ser investigado em um futuro, mas por enquanto, não. Não, mas não pode ser investigado ter namorado ou filho de um crime idoso. Não, não, mas claro que não. Isso é só um... Um crime, o cara cometeu crime, a filha não tem nada a ver com isso, o namorado da filha é muito menos. Claro que não. Isso é só um indício de que pode haver algum tipo de relação e se eles descobrirem algo maior, isso pode ensejar uma investigação. Além disso, tem a história de lavagem de dinheiro. Eles estão lavando, segundo as suspeitas, é que eles estariam, o Flávio Bolsonaro, lavando dinheiro. Mas o Flávio não é o pai, você não pode fazer um vítima do presidente por causa do filho dele. Mas tem um cheque, que eu não sei se você lembra, que saiu ali do Queiroz e do gabinete do filho direto para as contas da mulher do Bolsonaro e que esse cheque também, a princípio que teve uma explicação dada pelo Bolsonaro, já está completamente sob suspeita a explicação que foi dada por ele. Vai sim ser investigado. Isso pode sim ser investigado. Usando uma coerção do que você acabou de dizer, ele não pode ser investigado por causa disso. Não, não. A mulher dele poderia ser investigado e isso pode chegar nele de alguma maneira. A mulher pode, mas ele pode ser deputado por causa disso. Agora, o que eu disse, e você não pode deturpar a minha palavra, o que eu disse não é que estava na hora de votar o impeachment, o que eu disse é que se as coisas continuarem como estão, com a má articulação do Congresso, com a falta de comunicação, vão discutir o impeachment na Câmara. Não é o que eu quero que aconteça. Você está colocando como se, ah, o que defendeu o impeachment. Eu jamais defendi. Aí eu expliquei falando que tem a regra de ouro, tem a votação do crédito suplementar que pode dar mais de impeachment. Você deu como é que seria o caminho para se chegar ao impeachment. Exato, agora eu não defendi. Você está colocando como se eu defendi. Quando você corta só essa frase, parece que eu estou defendendo. O jeito que você falou, você sabe que você está dando uma regada. Não estou dando uma regada nenhuma. A direita está te batendo. Não estou dando uma regada nenhuma. Não estou sendo a regada, estou defendendo o que eu sempre defendi. Jamais defendi que ele sofresse impeachment. Então, uma pergunta objetiva. Você acha que do jeito que está o Bolsonaro vai segurar até o fim do mandato? Do jeito que está, eu acho que está melhorando muito. E segura. Ah, remou de novo. E lembra que eu falei duas coisas. Primeiro que eu falei que se as coisas continuarem a comissão, tem dois caminhos. Um é o impeachment do Bolsonaro. O outro é o parlamentarismo branco. Que é o que? O Congresso tem sua própria pauta, aprova sua própria pauta e o presidente perde influência. Eu acho muito mais provável essa segunda hipótese do que o impeachment. E isso eu sempre deixei claro também. Eu nunca falei que a maior probabilidade é ele não acabar o mandato. Ou seja, pelo menos animar o poder dele. Pelo menos retirar o poder dele. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que vai acontecer. Você acha que ele vai ter um constante de manter pelo menos isso? Isso é análise. Não é a torcida. Não é que eu quero que aconteça. Mas eu jamais falei que não vai terminar o mandato e nem que eu queira que não termine o mandato. Vocês estão vendo? Não vem colocar como arregão aqui não. Quem deu uma arregadinha básica, deu pelo menos um final, deu uma peitadinha. Parece que eu estou fazendo um joguinho. Pelo amor de Deus, Guga. Mas eu entendo que eu apoio muito também dessa galera mais extrema direita e é complicado mesmo. Esse pessoal de fama vai pra cima e eu me coloco no seu lugar. Você foi muito atrelado a essa galera, agora você está se desvinculando e é pau dentro mesmo. Mas é isso. Pelo menos você concorda. A gente concorda aqui um pouquinho então que pelo menos do jeito que está não vai funcionar. Alguma coisa vai acontecer no meu irmão. Mas não vai ser roubado. É demais. É o que você quer que aconteça. É o que você quer que aconteça. Eu acho que o impeachment tem que ter realmente provas robustas. E eu acho que retiraram a Dilma na hora errada e eu não quero que façam o mesmo com o Bolsonaro. Quando tiraram a Dilma, deixaram muitos eleitores carentes. Eles se sentiram traídos, sentiram que o voto foi roubado. E essa gente até hoje não confia mais na política. E a gente não pode criar mais um grupo de eleitores. Eu falo que o impeachment causou desconfiança na política. Pelo amor de Deus. Foi para quem votou na Dilma? O contrário. Mostrou a maior parte de quem votou na Dilma. Depois se arrependeu e foi para a rua também. Com certeza. Com certeza provocou sim. Até porque o impeachment da Dilma, ele foi um impeachment forçado. A Dilma, a Dilma, a Dilma. A gente já está entrando no debate. Mas a Dilma na campanha falou que não vai aumentar juros. Não vai ter não sei o que. No outro mês ela já fez tudo. Descumpriu. Ela desagradou o eleitorado dela e depois o eleitorado foi lá e derrubou. Podemos fazer um debate então sobre o que foi pior. O PT seria pior, né? A gente está com o PT ainda ou o Bolsonaro? Vamos fazer esse debate. Vamos ver então. Então está combinado. Não é? Fechado. Vamos para o pau.